Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Alenco Historiais Então como que você faz para mudar o idioma de filme e legenda na Amazon Prime Tá bom? Então é bem fácil, bem simples Se você gostar do vídeo, convido você a compartilhar o vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal Beleza? Então vamos lá para o vídeo Bom, então aqui é muito simples Você vai abrir aqui o aplicativo aqui na TV, na Smart TV O aplicativo da Amazon Prime E aqui você vai, para você mudar o idioma de um filme é muito fácil Você vai abrir um filme aqui, vai escolher um filme Vou escolher um aqui Pronto, então aqui, quando você escolhe o filme Então você vê que não te dá a opção aqui para você mudar o idioma Tem essa parte aqui em idiomas e mais, mas aqui não vai deixar você mudar Ele só vai te mostrar quais idiomas são o filme Quais idiomas aquele filme ali está disponível Então você vai clicar aqui, recomeçar ou iniciar o filme Retomar, você vai ter que abrir o filme Pronto, então aqui é muito simples Você abre o filme e pausa ele, pausa o filme aqui E agora você aperta aqui para cima No controle da sua TV aqui Aperta para cima E vem aqui, tem reproduzidor nisso E tem aqui legendas e áudio Então primeiro eu vou vir aqui em áudio Áudio e idiomas, dá um clique aqui, dá um ok Então ali tem português, está selecionado português Então está vendo lá, áudio e idiomas Está entre parentes 2, porque tem dois idiomas esse filme Então se eu dar um clique aqui, dá um ok em cima do português Aí vai abrir quais idiomas são Então nesse caso esse filme é português e francês Então é só selecionar português Agora você volta E aqui você vem aqui, legendas agora Legendas E aqui você pode, está vendo, legendas está desativada É só você clicar em cima, ativar Pronto, ativou Agora você tem aqui o português, ativado ali, está certo? E também aqui você pode escolher o tamanho da legenda que você quer Por exemplo, esse aqui está selecionado o S Que é o médio Então se você quiser um pouco mais grande a letra da legenda É só colocar essa aqui, essas duas que vai ficar mais grande a letra E aqui o estilo da letra, beleza? Então dessa forma que você ativa e desativa a legenda E o idioma no Amazon Prime Agora é só você voltar E agora se você der play, o filme vai começar a rodar normal Com o idioma e a legenda ativada aí, está certo? Em português, beleza? Bom, o vídeo foi, espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tenha ajudado você Se o vídeo ajudou você, convido você a compartilhar o vídeo aqui também E se inscrever aqui no nosso canal Então nosso muito obrigado e até a próxima